Oi gente, tudo bom com vocês? Então se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou indo para o sétimo período da faculdade de medicina. E no vídeo passado eu mostrei para vocês, indo numa lojinha, muita gente perguntou qual loja foi, comprar meus materiais escolares da faculdade de 2023 e eu fui na Casa Norte, uma loja aqui da minha cidade, eu acho que deve ter em outros estados também, mas enfim, eu fui lá e eu gostei muito da variedade. Então se você ainda não viu o vídeo das comprinhas, né, comprando meu material escolar, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem. E enfim, agora hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei e eu estou muito feliz, que eu achei tudo bem a minha cara. E eu espero que vocês gostem também, porque é um vídeo que eu gosto muito de ver e de gravar também, né, o quarto vídeo que eu já gravo desse tipo. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Então gente, começando com o primeiro material da lista que vocês viram no outro vídeo, que foi um rolê para eu conseguir achar. Vocês até viram no outro vídeo que é a minha mochila, gente, eu escolhi essa daqui. Ela é um beijinho com rosinha e tem essas linhas aqui coloridas, verde, amarelo e rosa também. Aqui em cima tem escrito Relax and Focus on the Present, que é Relaxe e Foque no Presente. Eu achei linda, maravilhosa. Ela tem também esses tons aqui mais destacados, né, de verde e água. E esse rosinha aqui, gente, eu achei maravilhoso. Ela tem esse bolso menorzinho aqui na frente, que eu acho que eu vou colocar post-its, enfim, talvez um caderninho pequeno. E ela tem um bolso maior, gente, que é bem grande mesmo. Ela abre bastante, como vocês podem ver. E tem espaço para notebook, dentro ela é verde e água. Eu achei muito, muito linda. Eu achei que combina muito comigo com a vibe que eu estou esse ano, inclusive estou combinando com ela agora. E, enfim, é isso. Eu achei linda e eu espero que combine comigo o resto do ano, porque eu passei três anos da minha vida com uma bolsa preta, que atualmente eu acho que já não tem mais nada a ver comigo, né? Seguindo nos materiais e ainda combinando com a bolsa, gente, o meu estojo. Quando eu vi esse estojo, eu sabia que seria ele, simplesmente porque ele é maravilhoso de lindo e combina com a bolsa, né? Então, ele é esse daqui, pequenininho. Vocês sabem que ano passado eu comprei um estojo bem maior, com duas repartições, preto também. Só que eu meio que não consegui me adaptar muito com ele, eu achava ele muito grande. Às vezes eu queria levar ele para o hospital, para o UBS, mas ocupava muito espaço dentro da bolsa. Então, esse ano eu decidi trocar por um pequenininho mesmo, vou levar somente o essencial. E é isso daqui, ele tem o mesmo estilo da bolsa. Relax and focus on the present. Ele é beige com rosinha e essas listrinhas coloridas. Eu achei ele lindo, muito pequenininho e eu acho que ele vai ser mais útil do que aquele outro do ano passado, né? É isso aqui. Antes de seguir para os materiais que eu vou colocar na bolsa e no estojo, eu queria mostrar para vocês dois presentinhos que eu ganhei da comissão de formatura. Como vocês sabem, eu terminei ano passado, o sexto período da faculdade de medicina, então eu sou meio médica. Faltam só mais 50% do curso. E durante nossas fotos que tiramos de meio médico, né, comemorando o final do terceiro ano de medicina, nós ganhamos alguns presentinhos. E eles foram essa garrafa de água aqui, que eu com certeza vou estar levando. Ela é ótima, linda. Tem o nome medicina, o símbolo e minha turma. E é muito bonitinha. Eu não sei se é térmica, mas muita gente usa esse tijolo de garrafa e eu achei muito legal. Vou estar usando esse ano. E além disso, eu também ganhei essa bolsinha aqui, que vai ser incrível. Olha, gente, tem meu nome, Rafaela Beatriz. E vai ser incrível de levar para a UBS, porque ela tem o tamanho exato para colocar esfigma, estetoscópio, termômetro. Esses materiais, assim, mais necessários mesmo para a UBS. Também vou colocar aquele meu caderninho, o Sanar Note, se eu não me engano, o Medicina Note da Sanar. E eu vou colocar ele aqui também. E é do tamanho perfeito para eu ir para as práticas. Enfim, eu vou amar, eu tenho certeza. Ela tem esse bolsinho aqui na frente, menorzinho, que eu acho que eu vou colocar as canetas. E tem esse bolso maior aqui, para colocar, de fato, os materiais. Então, estou muito feliz com esses presentinhos da comissão de formatura. E agora, vamos, de fato, seguir para os materiais escolares. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu vou estar colocando no meu estojo, são essas canetas aqui em gel, esferográficas. E quando eu comprei elas, eu imaginei que fossem 12 cores diferentes, porque aqui fala 12 unidades. Mas, na verdade, são 12 unidades com 6 cores diferentes. Então, vem basicamente duas cores de cada, tipo, duas rosas, duas roxas, duas vermelhas, duas verdes, enfim. Na verdade, não tem vermelho. Mas, enfim, acho que vocês entenderam. E eu acabei, então, dividindo com o meu irmão. Eu fiquei com uma cor de cada, e eu dei uma cor de cada para ele também. Porque eu não acho que seria extremamente necessário ter duas canetas, uma de cada cor. Então, vou estar usando essas aqui. Elas são da marca Guler. Eu acho que é assim que fala. Guler. E são essas, ó. Mostrar melhor para vocês aqui. A caixinha é essa daqui. E eu vou estar colocando no meu estojo. Eu não vou colocar agora, porque eu planejo fazer um vídeo organizando o meu material escolar. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu acho que eu vou trazer ele na semana que vem. E é isso aí. Essas canetas, primeiro. Elas são... Ui! Elas são em gel. E eu estou muito afim de usar coisas mais coloridas esse ano. Então, eu acho que elas vão ser super necessárias. As próximas coisas, gente. Eu confesso para vocês que talvez eu nem use ativamente como um material escolar. É que eu achei muito lindo. Então, eu acho que vai ficar mais de decoração mesmo. Se eu usar, vai ser um de cada. Que são esses lápis aqui com as borrachinhas. Eu falei que eu estava afim de umas borrachinhas de colocar no lápis, né? E eu achei esses lápis com a borrachinha. Eles são da linha Love, da Moline. E eu achei eles maravilhosos. Tem esses aqui com uma rosa... Rosa? E uma rosa vermelha. E esses outros aqui de coração, gente. Eu achei eles simplesmente maravilhosos de lindos. Eu não sei onde eu vou colocar. Talvez na minha... Eu não sei onde eu vou colocar. Talvez na minha mesa de estudos. Em algum lugar eu ainda vou ver. Talvez eu use somente um de cada. Porque eu, de fato, achei muito lindo. Eu queria usar como decoração também. Então, é isso. O próximo material, na verdade, eu comprei ele ano passado. Mas ele se perdeu no meio das minhas coisas. Então, eu vou usar esse ano de novo. Que são esse kit aqui. Que é, no caso, esse kit aqui de lápis. Ele tinha um lápis rosa. Eu tirei o lápis rosa daqui. Tá estourando a luz, desculpa. Eu tirei o lápis rosa daqui. Usei o lápis rosa. E eu simplesmente esqueci que eu tinha comprado os outros lápis. E eu precisava de lápis. Eu pedi emprestado. E esqueci completamente que eu tinha esses aqui em casa. Então, eu vou usar esses aqui esse ano. Tem ainda um verde, um roxo e um azul. Vou usar. Mas, além disso, só pra ter certeza. Eu comprei esse kit que eu compro todo ano. Que é esse kit de apontador, borracha e lápis rosa. Eu acho que eu mostrei esse kit. O mesmo kit. Nos dois outros vídeos que eu fiz de material escolar. Porque, gente. É simplesmente essencial. Eu amo esses kits. De verdade. Eles são salvadores da pátria. Salvadores da minha vida na faculdade. E foram desde a escola. Eu amo, amo esses kits de todo o meu coração. Eu não vou me alongar muito na parte das canetas. Porque foram bem básicas, sabe? Vocês sabem que minha marca favorita de canetas é a Bic. Eu até usava algumas da Faber-Castell. Ano passado eu comprei algumas da Faber-Castell. Mas, gente. Não consigo. A Bic, de fato, faz as minhas canetas favoritas. E eu comprei essas aqui básicas. Dois kits, né? Preto, vermelho e azul. Pra fazer prova e tudo mais. A vermelha, geralmente, eu uso pra corrigir prova. E essas canetas coloridas aqui, pra fazer resumo, eu vou usar elas junto com aquelas outras em gel, mais neon, pra fazer os resumos, né? Ou os... Enfim, as anotações. Só que essa aqui eu uso mais pra fazer o corpo do texto. Ou anotações mais importantes durante o texto. E aquelas outras eu uso mais pra fazer título, umas gracinhas, enfim. Canetas normais mesmo, ó. Essa aqui é ponta 1.2, que é ponta média. E essas aqui são pontas finas, se eu não me engano. É, que são 0.7. E eu tô me acostumando mais a usar caneta de ponta fina, porque eu acho que fica mais delicado e fica mais limpo o resumo. Mas, enfim. Eu gosto de qualquer jeito. E depois, as canetas, vem o básico, né? Que é o corretivo. Sempre compro desse daqui. Já comprei aqueles de canetinha, de fita. Mas eu nunca, nunca, gente, consigo me adaptar com eles. Eu sempre volto pra esse aqui, porque é meu favorito. É o que é mais fácil de usar. Demora mais pra secar? Demora, mas é o que eu sei usar de verdade. Então, eu uso ele, tá? Não me julguem. É esse aqui da Fabé Castel. Eu amo muito. De post-it, gente, eu fiz a festa. Vocês viram eu comprando esses aqui lá naquele vídeo. Na verdade, eu acho que eu peguei um de algumas menininhas. Mas eu acabei trocando por esses aqui de animazinhos. E eu achei eles simplesmente maravilhosos. Só que eles eu vou usar mais pra marcar livros, assim, que eu leio sem ser, de fato, da faculdade de medicina. Sabe? Alguns livros de fantasia, romance, que eu gosto muito de ler. E eu gosto de marcar coisas nos livros e eu sempre marco com caneta, sabe? Só que agora eu acho que eu vou trocar por esses. Só que agora eu vou trocar por esses aqui. Eu achei eles muito, muito bonitinhos. E eu vou estar usando eles pra isso. Mas caso eu precise usar também na faculdade, eu vou estar usando, tá? Vem bastante. Se eu não me engano, é 25 de cada um. Então, é muita coisa. O próximo foi esse post-it aqui, normalzinho. Básico do básico post-it. Eu achei muito lindo esse rosa aqui, chiclete. Aí tem o laranja e o básico, né? Azulzinho com verde neon. Vou estar usando bastante durante os meus resumos. Básico, gente. Básico. E esses aqui, gente, eu simplesmente não me aguentei na hora que eu vi. Maravilhoso de lindo. Tinha um rosinha também, mas como a base do meu material tá sendo mais ou menos um rosa, uns tonzinhos pastéis, eu decidi variar um pouquinho. E comprei esse aqui azulzinho, que também tem tons de rosa. E são esses gatinhos aqui, gente. São muitos post-its. Olha como ele abre. E vem muitos e muitos post-its pra você colocar, fazer várias anotações. Eu acho que vai ficar lindo no meu caderno aqui. Vocês vão ver já já qual é. E olha, gente. Maravilhoso de lindo. Eu amei. E muito fofo, claro. Vou com certeza estar usando e agora não consigo mais fechar. Parabéns. Consegui. E é assim. Só que eu não sei de fato onde eu vou colocar ele na bolsa, porque ele tem essas coisinhas aqui em cima que são de papel, sabe? Parece bem fininho. Então eu tenho medo de soltar, de estragar, porque é muito lindo, gente. Olha isso. Muito fofo. Então não sei muito bem como eu vou fazer pra usá-lo, mas com certeza vou usar nos meus esforços. Gente, essa última coisa aqui foi realizando um sonho de criança, que eu era apaixonada nesses marca-textos da Stabilo. Eu nunca tive um kit. Eu acho que eu já tive, assim, de um em um. Comprei um, comprei outro. Mas o kit eu nunca tinha tido, porque, enfim, não sei. Eu sempre achava outros mais em conta, outros mais legais. E mesmo que eu quisesse muito esse, eu acabava comprando outros. Mas finalmente, esse ano, me decidi e comprei esses marca-textos em tons pastéis da Stabilo. Eles nem estão mais na moda, eu acho. Mas foi muito famosinha na minha época, principalmente que eu tava no ensino médio. E todo mundo tinha e todo mundo queria ter. E eu queria muito ter também. E eu finalmente consegui na faculdade, no terceiro ano da faculdade, quase acabando. Mas enfim, gente, consegui. E eles são lindos, eu já testei alguns. São muito bons. E eu vou levar eles nessa caixinha aqui mesmo, porque eles são bem grandes pra colocar no estojo, né? Como vocês viram, o meu estojo é bem pequenininho. Então eu vou usar eles aqui mesmo. Talvez eu coloque, inclusive, no bolso da frente. Então, são esses aqui maravilhosos. E vem um amarelinho também, que eu acho que vocês estão vendo. Agora, indo pra parte que eu mais gosto, gente, que são os cadernos. Eu tava muito, muito ansiosa pra mostrar eles pra vocês. Enfim, o primeiro é esse aqui, que vocês já conhecem do ano passado. Desse ursinho, desses ursinhos carinhosos. É uma coleção bem mais antiga. Então, eu usei ele ano passado pra fazer mais anotações de resumos mais rápidos. Que eu precisava, assim, fazer uma prova num dia. Enfim, eu fazia aquele resumo bem rapidão, bem pra memorizar. E as folhas dele são assim, tem coraçõezinhos. É bem simples. Ele é da Tilibra também, tudo da Tilibra. Sempre com o pessoal da Tilibra. Ah, não, tem o que é da Forone. Não sei nem se é assim que pronuncia. Enfim, não gastei... Então, ele é assim. Não gastei nenhuma figurinha, gente. Nenhuma. Estão todas intactas. E a contra capa dele é assim. Acho muito fofo. Vou continuar usando ele pra resumo, porque sobrou bastante folha ainda. Ele é um caderno fininho, então vou continuar usando ele pra isso. Comprei também um outro caderno do mesmo tamanho. É bem fininho também. Vou estar usando ele tanto como caderninho do canal, como agenda pra provas, trabalhos, enfim, o que eu tiver de fazer de deveres. Vou também usar ele como caderninho de finanças, talvez. Eu vou usar ele como, né, um caderno bem geral. Ele é assim, do ursinho Puff. Puff, sei lá, não sei como fala. E tem aqui, See the Good in All Things. Veja o bom, veja o lado bom de todas as coisas, basicamente isso. E tem... E ele é lindo, eu achei ele super, super delicado. Eu queria dele grande, de 10 matérias ou de 12, pra eu usar pra faculdade. Só que eu não achei de jeito nenhum. Só achei desse assim, pequenininho. Então trouxe do mesmo jeito. A contracapa dele é assim. Abrindo aqui, ele é maravilhoso de lindo, gente. Muito fofo. As figurinhas dele, ó. Essa é a coisa mais meiga do universo, essas figurinhas. Acho que eu não vou usar nenhuma também. E a folha dele é o básico do caderno da Tilibra, né? Que vocês já sabem, vocês já conhecem. Ui, meu Deus. Enfim, é isso, muito fofo. Vou estar usando ele como caderninho geral. E o outro vai ser, de novo, o caderninho de resumos. E agora, o caderno que eu vou usar pra fazer anotações de aula mesmo. Lembrando que eu também vou usar o notebook. Mas aí vai depender muito. Talvez o notebook eu use mais em casa. Enfim, não sei. Mas eu vou usar esse aqui pra fazer as anotações de aula. Que é lindo, maravilhoso. Esse caderno aqui, gente. Da gatinha Marie. Eu achei lindo. Quando eu vi, eu soube que era minha cara. Apesar de eu estar procurando o caderninho do Poole. Eu soube que eu queria esse aqui na hora que eu vi ele. Tá escrito algo em francês. Que é tipo, eu gosto de Paris. Eu adoro Paris. Eu amo Paris. Algo parecido. E tem a gatinha Marie andando por Paris. Gente, lindo, lindo, lindo. Ele é nesse tom de rosa bem delicado. Que eu achei que combinou muito com a minha mochila. Combinou muito comigo. A contra capa dele é assim. Um roxinho pra contrastar. Ai, gente. Ai, que lindo. Maravilhoso de fofo. Pastinha, né? Pra colocar os documentos. A parte de trás. E as figurinhas também. Megas maravilhosas. E eu, com certeza, vou ter pena de usar. Não vou usar nenhuma. E as folhas dele são bem normais também. O básico. Então, gente, foi isso. Esses são basicamente os meus materiais escolares. Que eu vou estar usando pro sétimo período. Da faculdade de medicina. Agora, em 2023. Eu tô muito animada. Eu tô muito feliz. Eu gostei muito do material que eu comprei esse ano. Achei que combinou muito comigo. E me digam aí. Se vocês já compraram seus materiais. O que vocês mais gostaram do meu material. Se vocês estão ansiosos pra volta às aulas. Como é que tá o coraçãozinho de vocês com relação a isso? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha motivado, ajudado e inspirado vocês de alguma forma. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.